Vamos fazer a leitura a partir dos versos, do verso 14, diz assim Romanos 1 verso 14 Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto está em mim Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonha do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé Até aí deixa aberto, fecha os olhos para uma rápida oração Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor Côncios da sua grandeza Côncios do seu poder E da nossa pequenez Da nossa miserabilidade Ó Deus, assiste-nos em nossas fraquezas Ousamos levantar-te o rosto E dirigir a ti nossas palavras Ó Deus, que não seja só mais um culto Mas que haja demonstração de poder e do Espírito Santo A despeito dos nossos pecados, move Opera Tem compaixão, Senhor Livra-nos do coração gélido Indiferente Incrédulo Da mente dispersa Irreverente Carnal Que haja temor e tremor diante daquele que é três vezes santo De modo que o teu reino avance Que tu recebas glória para si E nos conforma A imagem do teu filho Amém Irmãos O mundo está morrendo E nós temos que evangelizá-lo com urgência Se você é cristão E tem o mínimo de conhecimento bíblico Você sabe A luz da escritura A luz de uma visão espiritual Qual é a condição do nosso mundo Qual é a condição da nossa sociedade Ela está em trevas Isaías 60 diz Levanta-te e resplandece Que já vem brilhando a sua luz Porque as trevas Cobriram toda a terra Jesus no sermão do monte diz Vós sois a luz do mundo Porque há uma razão De haver luz Se a luz é porque O mundo está em trevas Vós sois o sal Qual que é a propriedade do sal Preservar o alimento do apodrecimento Aponta também para a corrupção desse mundo Mundo em trevas Mundo em estado de decomposição De degradação De corrupção O mundo está morrendo Essa é a condição do nosso mundo E nós temos E ele tem urgência De ser evangelizado Temos que evangelizá-lo com urgência Pelo menos por três razões Primeiro Pelo tempo de vida dos homens O tempo de vida dos homens é curto Por causa da brevidade da vida dos homens é curta Portanto eles têm poucas chances Devemos evangelizar Por causa da brevidade Da vida A duração da vida Humana é curta E eles e nós Teremos pouca oportunidade Segunda razão para evangelizarmos Os tempos em que vivemos Nós estamos no tempo Do fim Jesus está As portas Veja os sinais Apocalipse capítulo 12 João tem uma visão De um dragão E de uma mulher grávida Ele tenta tragar O filho que vai nascer Não consegue, o filho é arrebatado aos céus Então o dragão É lançado dos céus Então uma voz do alto Diz Ai de ti ó terra O diabo desceu sobre vós Cheio de grande cólera Sabendo que pouco tempo lhe resta Estamos no tempo do fim Terceira razão Para a urgência em evangelizar Todos os homens Estão em fase terminal Em estado terminal Todos eles têm uma doença terminal E essa doença é o pecado E essa doença é o pecado Isso devia nos constranger Todos eles têm sobre eles Uma sentença de morte Todos nascidos de Adão Todos nascidos de mulher Estão debaixo de uma sentença O pecado O pecado Por um homem entrou o pecado E pelo pecado a morte E todos morreram Todos pecaram E destituídos da glória de Deus Estão São essas três razões Que nos devem fazer evangelizar A brevidade da vida Os tempos que vivemos E a condição terminal do homem Eu poderia colocar uma quarta aqui Que eu não coloquei A quarta E esse estado terminal dele O pecado A consequência fatal Pior É a condenação ao inferno Um grande puritano diz que Uma das maiores maneiras De incentivar a comunidade A evangelizar É pregar sobre o inferno Quando eu não tenho consciência do inferno O que me leva a evangelizar ou não É o estado físico É o estado físico Moral O estado sentimental Ah, o evangelho pode lhe trazer alguma mudança Social, emocional, familiar Ou o risco que ele corre É um risco físico A minha motivação A minha motivação vai ser uma Mas quando eu entendo Que o risco que ele corre É de herdar o fogo eterno do inferno A ira de Deus O despejar da cólera Pelos séculos dos séculos Então minha motivação será outra Essa é a quarta razão Por que devemos evangelizar Por que se você omitir o evangelho Da sua sogra Dos seus filhos Vizinhos e patrões Eles não correm o risco De se tornarem pobres Ou perderem algo de valor terreno Mas de serem condenados Por toda a eternidade No inferno Ao inferno E Paulo nesse texto Mostra a urgência A importância E por que devemos pregar o evangelho Nós somos uma das gerações Que menos evangeliza O Instituto Moody Fez uma pesquisa E concluiu que 95% dos cristãos de hoje Nunca tiveram a experiência De trazer pelo menos uma alma Para Jesus Significa que só 5% dos evangélicos Tiveram a experiência De conduzir uma alma A fé 95% estão esquentando Seus traseiros Na igreja Sem nunca ter Visto alguém Ser batizado E poder ter disso Deus o ganhou Através de mim Primeiro o apóstolo Paulo Como eu disse o texto Mostra a urgência A importância E por que devemos evangelizar Primeiro Paulo Ele vai dizer Que nós temos uma dívida Nós temos uma dívida Ele vai dizer No verso 14 Pois sou o devedor Paulo afirma Que tinha uma dívida Ele diz Eu Paulo Eu sou o devedor Diz que constantemente Estava devendo Algo A alguém Paulo está afirmando Que devia algo A alguém Constantemente Ele diz Que ele tinha Uma obrigação Nós como crentes Também temos Temos uma dívida Todos vocês Que aqui estão Estão em dívida A palavra grega Quer dizer Estar em débito Paulo estava em débito Com alguém E ele está nos ensinando Que nós estamos Em débito Não é bom Dever Não é bom Ter dívidas Mas em um Em um sentido Há um sentido Que todos os crentes Estão em débito E o grego Vai mais longe Ele dá a ideia Que estou atado Por uma dívida Nós estamos Amarrados Em uma dívida Atados Algemados A ela Primeiro Põe isso Na sua cabeça Você está aqui Pesa Sobre você Uma obrigação Foi colocado Sobre você Uma obrigação Que te fez Estar em débito Agora Nós temos Que fazer Três perguntas Paulo diz Sou devedor Três perguntas Primeiro Do que Segundo De quem Terceiro Por que Sou devedor Do que Sou devedor De quem Sou devedor Por que Primeira pergunta Sou devedor Do que O que Paulo devia O que O evangelho O evangelho 1 Coríntios 9 16 Ele diz assim Se anuncio O evangelho Não tenho De que me Gloriar Pois sobre mim Pesa Essa obrigação Esse débito Foi Pois sobre mim Foi colocado Esse débito Foi colocado Em mim Essa obrigação Porque Ai de mim Se não Pregar o evangelho Sou devedor Do evangelho Paulo está dizendo Todos nós Devemos O evangelho Todos nós Temos a Obrigação De pregar O evangelho Todos nós Temos o dever De evangelizar É a tarefa Da grande Comissão Marcos 16 15 Portanto Ide Por todo O mundo E pregar O evangelho A toda Criatura Portanto Ide E pregar O evangelho Irmãos Cristo Nos deu Uma ordem Isso aqui É uma comissão Ele comissionou A sua igreja E deu A ela Deu a ela Uma ordem A evangelização Do mundo A evangelização Não é uma opção É um dever A evangelização Não é um dever De uma categoria Específica Da igreja Não A evangelização A grande comissão Foi feita Com toda A igreja Toda A igreja Está envolvida Na grande Comissão E ela Não tem O direito De escolher Não é uma opção É uma Obrigação Cristo Não nos salvou Para ficarmos No ócio Buscando Riquezas E conforto Em nome Dele Ele nos Chamou Para o combate Quando Paulo Fala combate O bom combate Paulo estava Se referindo Entre outras coisas Na tarefa Da evangelização Da missão Eu não evangelizo Porque eu não tenho Chamado Eu não evangelizo Porque eu não tenho Ministério Ordenado Eu não evangelizo Porque eu não tenho Dom de evangelista Não A tarefa Da grande comissão Ou a tarefa Do ID O evangelismo Meu irmão Foi confiado A todo E qualquer Crente Então veja Você está em débito Você é um devedor Do evangelho O termo grego Também aponta Para Obrigação Necessidade Paulo Paulo tinha Uma necessidade De evangelizar Paulo tinha Uma obrigação Gente Não tem Cabimento Que a igreja Está fazendo Ela Ela se assentou No seu conforto Na sua preguiça No seu ócio E no seu egocentrismo Enquanto Multidões A nosso redor Estão morrendo Sou devedor Primeiro Do que? Do evangelho Segundo De quem? O texto vai Pois sou devedor Tanto a gregos Como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes De quem? Quando Paulo usa o termo Gregos E bárbaros Sábios E ignorantes Ele está querendo Se referir Ao que? Todos os homens Todas as categorias Primeiro Quando ele fala Gregos E bárbaros Ele fala de regiões Ele está falando Da geografia Raças Povos Etnias Sou devedor De todos os homens E quando ele fala Sábios E ignorantes Fala de Culturas Prego para o chinês Prego para o europeu Para o brasileiro Para o italiano Mas prego também Para o mestre E para o ignorante Para o professor E para o aluno Para o culto E para o inculto Sou devedor De todos os homens Todos os homens O texto Portanto Portanto ide Fazer discípulos Na judéia Não Portanto ide Fazer discípulos Em samaria Não Portanto ide Fazer discípulos Em cafarnão Não Portanto ide Fazer discípulos De todas as nações Temos uma dívida Estamos em débito O que devemos? O evangelho Para quem devemos? Para todas as criaturas Todas as classes Raças Tribos Línguas Estratos Sociais Cores Idades Paulo Paulo não fazia distinção Paulo não escolhia Classes De pessoas Você já viu? Tem gente que fala Eu só evangelizo Rico É? É Esse negócio De favela De biqueira Não é comigo não Hum É verdade? É Eu saio para evangelizar Na Paulista Hum Quando fala de missões E fala da janela 1040 Eu abaixo a minha cabecinha Paquistão Feganistão Nepal Tibete É África Quando fala Vamos enviar missionários Para a Europa Opa Levanto a mão França Itália Alemanha Holanda Não E é claro que ambos Têm necessidades É besteira quem pensa isso Já fui evangelizar com grupos De pessoas na Irlanda Não tinha pobreza Mas corações De pedra Pessoas soberbas E já fui evangelizar Na Angola Miséria e pobreza E pessoas quebrantadas Paulo Não escolhia Classe de pessoas Ele evangelizava com ou sem cultura Ou seja De quem Nós somos devedores De todos os homens É nossa divina vocação Pregar o Evangelho A gregos e bárbaros A sábios e ignorantes Ou seja Todos os homens Nós temos uma dívida Veja alguns números Para você ver Quem você está devendo Veja só Orival Ele falou para mim Que ia tirar Uma semana de descanso Acho que depois Por causa da pregação Da ansiedade Não Essa pregação Vou deixar ele ansioso Nós temos uma dívida Gente Continente africano Das mil e oitocentas línguas Faladas na África A Bíblia foi traduzida Em apenas Cento e cinquenta Quarenta milhões de africanos Hoje Nunca leram Um só versículo Da Bíblia Etnias São pequenos povos Vilarejos Ou grupos familiares Estão incluídos Dentro do termo etnia Estima-se que hoje Existe Onze mil e duzentos e vinte e sete Etnias no mundo Dessas onze mil etnias Seis mil seiscentos e quatorze Tem menos de dois por cento De cristãos Na Ásia Das mil novecentos e oitenta Línguas faladas Nós temos a Bíblia traduzida Para somente Noventa e umas línguas Na Índia Existem Trezentos e sessenta milhões De deuses A nação Inteira está perdida Na América Latina O que predomina É idolatria Feitiçaria Paganismo Testemunhas de Jeová Eles contam hoje com A maior e mais sofisticada Imprensa religiosa do mundo É a religião que mais Publica escritos Livros Revistas Artigos E jornais do mundo É uma seita Estatísticas mostram Que nos últimos sessenta anos Escuta isso aqui O Budismo Cresceu Cento e quarenta e cinco por cento O Hinduísmo Cresceu Cento e sessenta e sete por cento O Islamismo Cresceu Quinhentos por cento E o Cristianismo Cresceu Só quarenta e sete por cento Os Mormons Uma das seitas Mais milionárias do mundo Nos últimos seis anos Cresceram Quatrocentos e sessenta por cento Hoje O alvo dos muçulmanos É alcançar o mundo inteiro Para o Islamismo Hoje o Islamismo É a religião Predominante Em quarenta e três países Estes Já são De maioria muçulmana Egito Noventa e quatro por cento Da população do Egito É Islâmica Arábia Saudita Quase não existe Igrejas cristãs Nem cristãos hoje Suécia França Inglaterra Os muçulmanos Já são a segunda Maior religião Alemanha Já há mais de dois milhões De muçulmanos Nas ilhas britânicas Tem mais de um milhão De muçulmanos E mais de mil duzentas Mesquitas E cinco mil Escolas muçulmanas Antiga Iugoslávia Foram construídas Depois da segunda guerra Seiscentas mesquitas Estados Unidos Da América Hoje existem Mais de três milhões De muçulmanos Habitando lá Nós somos devedores Deles O islamismo Investe mais dinheiro Só na América Do que a igreja Investe em missões No mundo inteiro No oriente O islamismo É a religião Que mais cresce No planeta Estudos dizem Que há alguns anos O islamismo Vai alcançar Um bilhão E setecentos e cinquenta milhões De adeptos Desde mil novecentos e setenta e um O islamismo Já passou o catolicismo Brasil Hoje o que mais cresce São seitas orientais O Brasil é o maior país espírita do mundo Contendo milhares de terreiros de macumba Umbanda Quimbanda E soma um total de cento e vinte e três milhões de católicos John Kennedy Quando foi assassinado em Dallas Em mil novecentos e sessenta e três Em apenas doze horas Metade do mundo Estava informado de sua morte Jesus Morreu faz dois mil anos E quase metade do mundo Ainda não sabe disso Hoje temos cerca De dois bilhões E quatrocentos milhões De pessoas Que nunca Ouvirão O evangelho E nós Estamos em dívida Com elas Estamos gastando Nosso tempo Com Netflix O nosso dinheiro Com viagens E roupas caras O nosso coração Com Relações Espúrias Enquanto o mundo Está morrendo Temos uma dívida Temos uma dívida Não vão dormir Para nós São só dados São só dados Estatísticas Números Para encher o esboço E a mensagem Para alguns homens Isso aqui Eles respiram Paul Walsh Oswald Smith pregando de uma conferência, disse, se você está na igreja, e não se interessa por evangelismo e missões, pode ter uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Esses números, essas estatísticas, não podem deixar você dormir, elas têm que consumir você. Somos devedores, quando Hudson Taylor cruzou o oceano e chegou na Índia, na China para pregar, e os chineses ficaram maravilhados, pastor Arival, com o evangelho, e disse, que coisa linda, há quanto tempo vocês conhecem o evangelho? Ele disse, ué, alguns séculos, e só agora vieram comunicar a nós, estamos em dívidas, sou devedor, do quê? Do evangelho, de quem? De todos os homens, porquê? Porquê somos devedores? Porquê Paulo era um devedor? Sou devedor, porquê? Porque foi alcançado, pelo evangelho, Porquê Paulo foi salvo pela graça, redimido pela graça, alcançado pela graça, e por essa razão ele sentia-se devedor, ele era enfermo, ele era doente, e ele tinha recebido o remédio, e agora uma vez recebido, não podia negá-lo aos que estavam doentes, Sou devedor, porquê essa graça me alcançou, e eu tenho a obrigação de levar a mesma graça que me alcançou a outros, Ele diz isso em 1 Coríntios 15, 1, Irmãos, venho vos lembrar, o evangelho que vos anunciei, ó, devedor, ele pagou, Antes de tudo, vos entreguei, o que também recebi, Porquê eu vos entreguei? Porquê eu evangelizei? Porque primeiro eu recebi, é por isso, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, Ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, Irmãos, depois que somos salvos, temos a obrigação de levar essa salvação a eles, Depois que fomos alcançados, estamos em dívida com aqueles que não foram alcançados, Portanto, esse comodismo da igreja moderna, essa passividade, é pecado! Estamos em pecado, ao não evangelizar, É mais ou menos assim, ó, Só quem está sentindo na pele, os horrores da pandemia do coronavírus, pode dizer, Quem perdeu um ente, quem teve o outro entubado, quem viu os jornais, quem viu o colapso financeiro, O que o mundo se tornou nos últimos doze meses? Só um louco, só um fascínora, só um megalomanico, Encontrando o antídoto, tendo em mãos, tendo em mãos a vacina, Negaria a vacina, aos moribundos, Só um louco, é um crime hediondo, Ver, as vidas gemendo de dor, perdendo entes, Estribuchando, em leitos, em respiradores, Vendo o colapso da economia no mundo inteiro, Pois é a mesma coisa que Paulo está dizendo, Eu era uma fera, Perseguidor de cristãos, Fui alcançado, Fui salvo, Como eu posso agora olhar para essa multidão, Que estava na mesma condição, Gemendo, morta, em pecados, E não fazer nada, Depois que somos alcançados, Somos obrigados, A levar o Evangelho, Veja o endemoniado gadareno, Lembra-se? Estava na terra dos jezarenos, Jesus vai lá e o alcança, E o salva, Lembra? Que andava pelos túmulos, Gritando, E ninguém com correntes, Podia prendê-lo, Aí, Aí a Bíblia diz que, As pessoas passaram e viram, O endemoniado, Que tinha legião, Sentado, Vestido em perfeito juízo, Fui alcançado, Agora olha o que aconteceu, Após ele ser alcançado, Marcos 5, 19, 20, Jesus diz, Vai para a tua casa, Para os seus, E anuncia-lhes, Quão grandes coisas, O Senhor te fez, E como teve misericórdia de você, Aí o que ele fez? Após receber o Evangelho, E ele foi, E começou a anunciar em Decapolis, Quão grandes coisas, Jesus lhe fizera, E todos se maravilhavam, Sou o devedor, Porquê? Porque fui salvo, Pela graça, A mulher samaritana, João 4, 28, Deixou, Pois a mulher, O seu cântaro, E foi a cidade, E disse àqueles homens, Vinde, E vede, Um homem que me disse, Tudo quanto tenho feito, Ela acabou de ser salva, Sentiu-se devedora, Dos samaritanos, Eu tenho uma dívida, Com os samaritanos, O Evangelho, Estamos em dívida, Você tem uma dívida, Você tem alguém ímpio ao seu redor? Você tem uma dívida com a sua mãe, Uma dívida com o seu pai, Uma dívida com o seu filho, Uma dívida com o seu patrão, Uma dívida com o funcionário, Você tem uma dívida, É o Evangelho, Agora vamos ver a disposição do apóstolo Paulo, Quanto tempo eu tenho, Erival? Fez assim, Achei que ele ia dar livramento, Para vocês, Não deu não, Vamos ver a disposição de Paulo, Então veja, Nós estamos em dívida, Por favor, Agora a disposição de Paulo, O verso 15 diz, Por isso, Quanto está em mim, Estou pronto, Estou pronto, A disposição do Paulo, Então ele vai dizer, Por isso, Por isso o quê? Por essa razão, Que razão? O que foi dito antes, Por estar em dívida, Por ser alcançado, Por essa graça, E ter consciência, Da minha dívida, Eu estou pronto, Deixa eu fazer uma pergunta, Você está pronto, Para pegar o Evangelho? Você está pronto? Pronto aqui, Compreende, Três sentidos, Essa palavra, Prontos, Pronto, Quer dizer, Primeiro, Preparado, Paulo estava preparado, No sentido de, Capacitado, Ele já tinha sido batizado, Encontrado Jesus em Damasco, Recebeu o Espírito Santo, Passou mil dias, Mil dias na Arábia, Agora ele está pronto, Capacitado, Na ponta dos cascos, Ele está agora, Pronto, Cheio do Espírito, Deixa eu fazer uma pergunta, Você está pronto? Você é um homem, Versado nas Escrituras, Um homem de oração, Já venceu os seus pecados, Amadureceu na fé, Deus pode te separar, Qualquer hora, Que vai achar um homem, Uma mulher, Prontos, Ou você ainda sequer, Lê o Evangelho de João, Sequer sabe o que é orar, Mais de dez minutos, Sequer participa, De uma igreja, Por mais de um ano, Como membro, Quantos não irão ao inferno, Por omissão nossa, Veja só o que o escritor de Hebreus, Diz, A esses, Omissos, Hebreus 5,12, A esta altura, Vocês já deveriam ensinar, Outras pessoas, No entanto, É vocês que precisam, Que alguém lhes ensine, Novamente os conceitos, Mais básicos, Da palavra de Deus, Vocês ainda precisam, De leite, E não podem, Ingerir, Alimento sólido, Já era para vocês, Serem mestres, Paulo diz, Estou pronto, Temos que estar pronto, Você não pode pregar, O Evangelho, De qualquer jeito, Segunda termo, Quer dizer, Está pronto, Primeiro capacidade, Segundo disposto, Pronto, Quer dizer, Eu estou na agulha, Fala de ânimo, Eu estou disposto, Eu estou aqui na agulha, Estou prontinho, É a ideia de Isaías, Quem há de viarei, Quem há de ir por nós, Ele dá um passo, Eis-me aqui, Envia-me, Estou pronto, Estou disposto, Estou cheio de júbilo, Cheio de energia, Contrário de Jonas, Quando Deus o manda para Nínive, Ele não estava disposto, Tarsis, Fugiu, Correu, Não, 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 Não estou com ânimo, Energia, Com força, Temos que estar prontos, Capacitados, Temos que estar prontos, Dispostos, É, O senhor está querendo dizer, Mais ou menos assim, Se sair daqui, E, Alguém fala, Vamos passar em um local, E vamos evangelizar, Estou pronto, Estou animado, Vamos, Pastor Erival, Vai fazer um grupo, Vai plantar a igreja, Fazer isso, Estou pronto, Estou animado, Vamos, Terceiro, Disponível, Primeiro, Preparado, Segundo, Disposto, Terceiro, Disponível, O que é isso? A qualquer hora, Eu estou disponível, Portanto, Por isso, Quando está em mim, Estou pronto, Anunciar o evangelho em Roma, Significa, Segundo Timóteo 4, Timóteo, Pregue a palavra, Que inste, Querem em tempo, E fora de tempo, Quero oportuno, Ou não, Ou seja, A qualquer momento, Eu temo, Que a igreja, Não esteja pronta, Capacitada, Disposta, Nem disponível, Coisa linda, Precisamos de gigantes, Como Paulo, Homens assim, Meu Deus, Por isso, Enquanto depender de mim, Se tiver nas minhas forças, Eu estou pronto, A ir para Roma, Estou pronto, A plantar uma igreja no Nordeste, Estou pronto, A ir nas periferias de São Paulo, Estou pronto, Disposto, Capacitado, E disponível, Agora eu vou correr, Felizmente, Hoje estava tão bom, Mas não vai dar não, Pronto, Agora porquê que ele está pronto? Agora Paulo vai mostrar o valor do Evangelho, Porquê que eu devo evangelizar? Por causa do valor do Evangelho, Verso 16, Pois não me envergonhe do Evangelho, Não me envergonhe do Evangelho, Porquê devo evangelizar? Por causa do valor, O Evangelho poderia ser motivo de vergonha, Aqui eu quero trazer um aspecto para vocês assim, Para alguns daqueles judeus e gregos, O Evangelho era motivo de vergonha para o grego, Era loucura para o judeu, Era escândalo, Um rabino judeu, Pregado no madeiro de bate-maldição, Executado pelo Império Romano, Ou seja, O Evangelho para eles, Ele podia ser motivo de vergonha, Sim, Da perspectiva grega, Judaica, Sim, Ele era inútil, Ele não tinha valor, Do ponto de vista ímpio, O Evangelho não tem nenhum valor, Mas porquê eu devo evangelizar? Por causa do valor do Evangelho, Entretanto da perspectiva cristã, O Evangelho é o que há de mais precioso, E Paulo sabia, Do valor do Evangelho, Por isso não se envergonhava, Ao escrever não me envergonho, Provavelmente ele quisesse dizer, Ao contrário, Sinto orgulho do Evangelho, Por causa do valor, Primeiro Timóteo 11, Segundo, O glorioso Evangelho, Que me foi outorgado, O Evangelho é glorioso, Valoroso, Lutero, Quando afixa as suas 65, Suas 95 teses, Na catedral de Wittenberg, A tese 62, Mostra o valor do Evangelho, O verdadeiro tesouro da igreja, É o Santíssimo Evangelho, Da glória, E da graça, De Deus, Porquê que você deve evangelizar? Por causa do valor, Do Evangelho, Só não evangeliza, Quem tem vergonha, Do Evangelho, Ou seja, Não vê o valor, Do Evangelho, Porquê mais eu devo evangelizar? Por causa do valor, Segundo, Por causa do poder do Evangelho, Não me envergonha do Evangelho, Porque é o poder de Deus, Nós temos um Evangelho poderoso, Nas nossas mãos, A palavra que poder, É o grego dunamis, Ou dinamis, Da onde se origina a palavra, Dinamite, Explosão, Poder, O que significa? Esse Evangelho, É mais do que uma ciência, Ele é virtude, Primeiro, Testalonicenses 1,5, Porque o nosso Evangelho, Não chegou até vós, Tão somente em palavras, Mas sobretudo, Em poder, E no Espírito Santo, Em 1 Coríntios 4,20, Porque o Reino de Deus, Não consiste em palavras, Mas em virtude, Esse Evangelho, É poderoso gente, Quem tem Bíblia aí, Diz amém, Amém, Cada crente, Tem uma dinamite na mão, Uma bomba na mão, E porquê ele é poderoso? Por causa da sua, Transcendência, O texto diz, Porque ele é o poder, De Deus, O Evangelho, Não é divino, Não é humano, É divino, O Evangelho, É do céu, Não é da terra, Galatas 1,11, Irmãos, Quero que saibam, Que o Evangelho, Por mim, Anunciado, Não é de origem humana, Não é de humana, É de quem então Paulo? Romanos 1,11, Vai dizer, 1,1, Paulo, O servo de Jesus Cristo, Separado, Para o Evangelho, De Deus, Por isso, Que ele é poderoso, Por causa da sua, Transcendência, Ele não é da terra, Ele é do céu, Tão poderoso, Que é capaz de salvar, Veja só, Não me envergonhe do Evangelho, Porque é o poder de Deus, Para a salvação, Irmão, O Evangelho, Que é a única, Força, Capaz, De salvar o homem, Vocês não entendem isso? Não há nada, Que pode mudar, A condição do homem, Ela é caída, A tal grau, Que é impossível, Ser mudada, Salmo 49,8, Pois a redenção, Da alma, É caríssima, E não há pagamento, Que a livre, Não tem solução, Para a alma humana, Jó 9,30,31, Mesmo que eu me lave, Com sabão, E limpe as mãos, Com soda, Tu me lançarás, Num poço de lodo, E até minhas roupas, Terão nojo de mim, Não dá para limpar, O que está no homem, Pode o etíope, Mudar a cor da sua pele, E o leopardo, As manchas, Não dá, Mas agora, A Bíblia diz que, O Evangelho, Consegue, Ele é tão poderoso, Que ele é o poder de Deus, Para a salvação, Ele transforma, Ele salva, Qualquer um, Em qualquer estado, Seja Manassés, Seja o homem que for, Ele salva, E por fim, Nele, Se encontra a solução, Para todos os problemas do homem, Verso 17, Visto, Que a justiça de Deus, Se revela, Ou, Nele se revela, Toda a justiça, De Deus, De fé em fé, Como está escrito, Justo, Vivará da fé, Nele, Nele quem? No Evangelho, Se revela, Se encontra, Toda a justiça de Deus, O que é isso? Vamos lá, Mas o senhor colocou aqui, Que no Evangelho, Se encontra a solução, Para todos os problemas do homem, É verdade, Mas o que esse texto, Tem a ver com todos os problemas? Qual é o grande mal do mundo? Qual é a origem do mal? Da onde se origina o mal? E todos os males? O pecado, Romanos 1,18, Diz que do céu, A ira de Deus, Se revela, Contra toda a impiedade humana, Por isso, Toda essa desgraça, E não só desgraça, Ele está debaixo de condenação, E nele, No Evangelho, Se encontra a solução, A justiça de Deus, Ou seja, Como um homem, Pode ser, Se tornar, Legalmente justo, Como um homem, Pode ter o pecado, Anulado, Que é a causa dos males, Como um homem, Pode ser curado, Com o Evangelho, Amém? Ele resolve, O problema jurídico do homem, Por essa razão, Que nós temos que evangelizar, Nele, Vamos, Vamos, Parafrasear aqui, Nele, Se encontra, A solução, Para todos os problemas, De todos os homens, Em todas as épocas, Nele, Se encontra a solução, Para a sociedade, Nele, Se encontra a solução, Para o congresso, O parlamento, Nele, Se encontra a solução, Para o problema, No planalto, Na suprema corte, Nele, Se encontra, Nele, No evangelho, Porque, Ele é poderoso, E eu termino, Dizendo, Por que você tem que evangelizar, Não fique nervoso, Não olhe no relógio, Porque não vai adiantar, Em 1974, Numa cidade, Chamada Lausanne, Na Suíça, Houve uma conferência, Sobre evangelismo, E o que foi decidido lá, Entre outras coisas, Foi que, O propósito de Deus, É o evangelho todo, Pregado por toda a igreja, Pregado para todo o mundo, A cada criatura, A visão de Deus, É o mundo, O método de Deus, É a igreja, E o tempo de Deus, É agora, Vamos fechar os olhos, Pai Santo, Eu louvo o teu nome, Pela sua bondade, E a sua misericórdia, Em nos colocar, Sob essa dívida, Oh Deus, Nos faz Deus, Levar a conhecer, Aquilo que por nós, Já foi conhecido, O evangelho da graça, E da glória, Tira-nos dessa preguiça, Conformismo, Comodidade, Conforto, E desobediência, Diante de eloquente, Mandamento, Eloquente convite, Convocação, Portanto, Ide e pregai, Todo o evangelho, Para toda a criatura da terra, Em nome de Jesus, Amém.